O motorista de Cachoeira Dourada levou um baita susto nessa tarde. O carro dele, um celta, começou a pegar fogo no meio da rua. Com a ajuda de algumas pessoas, ele tentou apagar as chamas, mas o fogo se espalhou rapidamente. Nem mesmo com os três extintores, eles conseguiram debelar o incêndio. O carro ficou completamente destruído. Em Ituiutaba, o 54º BPM lançou a pedra fundamental do Núcleo de Assistência à Saúde da instituição. O NAIS é a sessão da PMMG, responsável por gerir a saúde da família policial militar e bombeiro, cujo atendimento atinge um público de quase 2 mil inscritos. Na oportunidade, o batalhão recebeu também uma viatura ambulância novinha. A polícia militar realizou operação antidrogas na cidade de Prata. Um homem já conhecido pelas denúncias e passagens por tráfico de drogas, correu assim que viu a viatura. Durante buscas, foram localizados, nos trilhos de duas janelas, 130 pedras de crack preparadas para a venda. E aproximadamente mais 10 gramas em pó da mesma droga e 60 reais em notas fracionadas, além de um aparelho celular. O autor foi preso, conduzido à delegacia de polícia, juntamente com todo o material.